Então só peguei a câmera aqui, não passei maquiagem, não passei nada, tô com o cabelo preso e o microfone está aqui embaixo, só pra dar aquela melhoradinha no áudio Oi gente, tudo bem? Hoje eu só vim aqui gravar um vídeo meu aleatório e só queria partilhar com vocês que eu tô passando por vários turbilhões, assim, a minha cabeça tá milhão tem várias coisas acontecendo aqui dentro, na verdade eu não sei o que que tá acontecendo não sei se faz parte do amadurecimento, se eu estou me reconhecendo, o que que é? Quando eu descobri, eu conto pra vocês Mas o que eu queria conversar mesmo com vocês é porque eu fiz aquela lista, né, de coisas para se fazer antes dos 30 anos não consegui fazer tudo, mas eu acho que eu fiz muita coisa e pra mim foi super proveitoso, muito proveitoso Curioso, porque eu nunca me imaginei fazendo uma lista daquela Eu decidi 10 meses antes, enrolei pra caramba pra começar a fazer e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque de alguma forma aquilo me modificou Eu escolhi coisas que eu gostava, coisas que eu tinha medo e coisas que eu tinha vontade enfim, coisas que eu já tinha feito, eu tava refazendo Esse momento pra mim foi super importante e me fez chegar nesse outra parte de mim ou nesse novo eu, ou nesse... como eu falei, ainda não sei identificar Mas assim, eu falo de coisas que eu fiz antes dos 30, mas tá valendo também, por exemplo, a minha viagem pra São Paulo que foi um pouquinho depois, né, foi 10 dias depois, se não me engano, que eu já tinha feito 30 anos Mas eu nunca tinha viajado, eu sozinha, eu nunca tinha viajado pra São Paulo, eu nunca tinha viajado de avião Eu fiz tudo isso só e eu sou uma pessoa muito medrosa, muito receosa Eu sempre deixo de fazer coisas pra evitar que eu me estresse Então, essas coisas que eu fiz antes dos 30 me ajudou muito nisso Então, eu estou me reconhecendo de uma outra forma E três outras coisas que eu fiz que foram muito importantes pra mim mesmo Foi eu voltar a pintar, a desenhar E no caso, quando eu mexia com aquela argila, né Que eu gostava muito de brincar com massinha, de modelar Então, foram coisas que me ajudaram, assim Porque são coisas que me acalmam, eu adoro pintar Eu adoro ter trabalhos manuais, assim Eu gosto muito, é algo que me dá uma satisfação imensa Principalmente depois que eu vejo o trabalho pronto Costurar Que me remeteu a outras coisas também Uma outra coisa bem importante, muito importante mesmo Foi eu ter ido na Chapada Imperial Onde eu tive que enfrentar meu medo da água Eu tenho muito medo de água Tenho medo de me afogar Já me afoguei algumas vezes Já fiz aula de natação Eu sei nadar Mas a água não pode pegar no meu rosto Então, eu fico nadando tipo cachorrinho, assim Quando a água pega no meu rosto Eu meio que dou uma desesperada, assim Mas também foi algo muito importante pra mim Ter entrado naquelas águas e ter nadado Por mais que a gente ajude uma boia ali do lado Mas que também me ajudou muito E também ter pulado de paraquedas Que foi uma das coisas mais importantes E também teve a questão também Gente, se eu for falar Se eu for falar, se eu começar a acertar todas as coisas que foram importantes Por exemplo, ter descido o buraco do tatu Gente, que sensação foi aquela, sabe? Apesar de ter levado muitas broncas dos meus pais Porque eu desci o buraco sem nenhum equipamento de segurança Mas, cara, foi muito importante também E como eu ia falando Soltar de paraquedas foi Uou, tipo Que fundamental, assim, sabe? Saber que eu posso correr risco Não tem problema nenhum, sabe? Eu posso enfrentar, sabe? Se tivesse que se machucar Se machucaria Mas eu tinha feito, sabe? Então É exatamente isso Enfrentar o medo E saber que você conseguiu isso Tem me levado para outros rumos, assim Na verdade, não sei nem se para outros rumos Ou, na verdade, só me ajudado a me encontrar, assim, sabe? Então tô gostando muito E, na verdade, era só isso que eu queria falar mesmo, assim São indagações e dúvidas e turbilhões de coisas que estão acontecendo Então eu só queria mesmo partilhar isso e Como eu falei, né? Enfrente seu medo e vai Porque pode ser que você encontre alguém lá na frente Que você já estava procurando há muito tempo E agora a única coisa que eu não quero é parar É continuar fazendo outras coisas Para eu continuar mesmo Ou me encontrando ou me descobrindo Aproveitem e me digam Se vocês já passaram por alguma coisa parecida Se vocês estão passando Nunca passou, mas tem curiosidade Se vocês enfrentam o medo de vocês E é isso Então se vocês tiverem gostado Desse bate-papo, né? Sem pé nem cabeça Desse seu joinha aqui pra mim Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Me siga nas redes sociais E é isso Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau